Com capa cacete rapá. Com capa cacete rapá. Vamos ver irmão. Vamos ver o que? Vamos ver o que? Quer cortar meu amigo? Quer virar um churrasqueiro? Hum. Está com fome? Mata um homem e come filho. Eu mato... Ihhh. Está maluco? Eu não sou homem não filho. Vou jogar tudão na tua cara mesmo. Não enterou? Nunca inteira pô? Nunca inteira pô? Aí quer dar uma de bom samaritano? Papo reto mesmo. Primeiro estresse papo reto. Vai ser contigo irmão. Quero me estressar contigo não irmão. Você é neurose em. Sendo melhor amigo o que? Nunca foi. Nunca vai ser fi. Melhor amigo. Melhor amigo. Melhor amigo. Está maluco rapá? Melhor amigo. Nem escova o dente pô. Quer falar que é meu melhor amigo? Está de marola com minha cara. Fé menor. Fé menor. Toda hora quer ficar jogando na cora bagulhantinho. Suado é sabonete. Vai. Joga a churrasqueira para o alto para ver o facadão que eu te dou. Vai. Joga a churrasqueira para o alto que tu vai conhecer o cabuloso boladão. Joga a churrasqueira para o alto. Vai. Me desafia. Me desafia. Me desafia. Me desafia filho. Me desafia filho. Me desafia filho. Me desafia filho. Vai. Vai. Estressei. Estressou né? Vamos ser dois estressados então. Vamos ser dois estressados. Estressados disso também? Fala bebê. Que isso? O nome dessa linguiça aqui é super linguiça né? Tamanho de choriço bebê. Meu Deus. Deixa fraco. Ô. Ô. Tá botando a mão por causa de quem? Foda aí meu amigo. Hoje eu vou estressar por ti. Interou nada. Interou nada. Calma aí cara. Você que eu te dou tua vasilha e tu some da merda. Rapaz eu não ir. Tá jogando tudo na minha cara. Aquela toma a vida. Vai. Leva. Leva por. Leva por. Leva por. Leva por. Coração. 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 Vem na vacaria que fica sufocando assim. Vem na vacaria para ver se não toma um facadão. Segurança tira rápido. Aí comigo quer fazer graça. Me tirar como otário. Vai. Sou otário não. No novo Vida Nobre. Na vacaria eu vou pagar né. Que eu vou comer de graça né. Na vacaria eu vou pagar. Que eu vou comer de graça né. Pelo amor de Deus também gente. Olha meu Deus. Aí você diz que é moleque? Hum? Deixe. Chando que eu vou adolar alguém filho? Tô adolando homem não filho. A carteira assinada você não me deu. Mas se eu tivesse na loja plantado. Enricando e vendendo droga para um filho teu. Olha pra caramba no menor que cê desmereceu. Hoje olhando eu vi que o pitibuzão tá piloto. Falar o que? Falar o que? Sem querer filho. Sem querer? Sem querer filho. Hum? Sem querer filho. Quer ficar em cima? Quer ficar em cima? Calma. A poção vai sair mano. A poção vai sair. Tá cruz pra caraca irmão. Tá cru o que filho? Tá sem sal. Tá sem sal? Tu quer mais sal? Quero mais sal. Tu quer mais sal? Pega a carne aí. Pega a carne aqui ó. Deixa o jeito salgadinho. Cadê? Embrulha a mão. Embrulha a mão. Aqui ó. Toma sal. Toma sal. Tu não quer sal? Toma sal pô. Toma sal. Tu para de abacalhar hein. Tu para de abacalhar sem neurose. Come aí. Tu não quer sal? Eu vou comer porque jogar fora vai ter desperdício. Senão a gente pode ir na tua cara. Que eu vou fazer a poção? Deixa sair a poção filho. Deixa sair a poção filho. Deixa sair a poção isso. Tô comendo não. Tô comendo não. Porrada que eu der nele vai servir para mim o homem. Calma. Aí aí trai. Martiga é delícia. Gente doido. Aí delicião. Aí delicião. Martiga. Pera aí. Deixa eu dar uma martiga antes. Calma. 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 Tá achando o que filho? Tá achando o que filho? Tá achando o que filho? Mas perco até a fome é verde. Come pô de agulha. De agulha. Perco até a fome é verde. Perco até a fome é verde. Você vai comer ovo. Você vai comer ovo. E lá? E lá? Você vai comer ovo. Ai. Eu falo rapaz. Meu ovo. Você vai ter quieto para não falar besteira. Tá arrumcando muito para mim. Ó. Bagulho é o seguinte. Quem tá arrumcando? A linguiça está quase pronta. A linguiça está quase pronta. Só vou avisar uma vez meu cumpade. Quem tá arrumando? Mexe no meu lombo mas não martiga a linguiça. Quem tá arrumando? A linguiça é minha. Quem tá arrumando? Essa aqui é minha. Essa aqui é minha. A linguiça é minha filho. Boa nada. Essa daí tem o queijinho. Ó óbvio viu. Essa daqui é boa filho. Hein. Cacete. Não gosta de martigar linguiça normal aí. Aqui tem queijinho. Tem bagulho dentro. Quer martigar? Vai martigar. Vai martigar. Gengibre. Eu quero dar alguma coisa. É a linguiça do cara. Que churrasco é esse pai? Que churrasco que é esse senhor? A fome tá muito grande. Não defe nada. Não defe nada. Eu sei que não enterei. Mas defe alguma coisa. Calma. Tá gritando pra quem? Quer martigar? Faladar tá o feroz. Você quer martigar? Lógico. Então você vai martigar. Naibru. 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 Já pensou se eu tivesse parado? Quando a carteira assinada eu vou assinar o pai. Boa lá. Vem graça. Opa. Já vou cortar esse pedaço aqui pra ver se essa linguiça já tá manifestada. Ai calica. Vem vida. Vamos ver como é que tá. É agora? Acho que tá no ponto hein. É agora? Acho que tá no ponto. Pera aí tribofu. Acho que já tá no ponto. É agora? Meu Deus do céu pai. Tá de gastada aí chefe. Que fome é essa também cara? Acabou de comer. Espera a tua vez. Meu Deus do céu hein chefe. Também não enteiro ou nada também tá rancando. Ah primeira vez que você entere quer falar gracinha. Mas tá rancando muito e quer ou nada. Primeira vez que você entere quer falar gracinha. Eu falo. Posta corda. É você que tá dando corda filho. Aí ó. Primeira vez que entere tá falando gracinha pra mim. Que sempre inteiro. Olha que doideira. Olha que doideira. Você não deu nada. Amor. 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 Olha o coração vida. O sol tá quente. Calma vai dar um empate sozinho. Calma amor. Tá nervoso? Tá estressado? Tá estressado o coração? Calma. Calma. Relaxa vida. Calma. Calma. Calma vem comer gracinha vem. Calma. Realmente também né gente. Meu gosto tá com queijo. E olha lá. Meu gosto. Tá zoando. Sabe como tu é meu né. Calma cara. De boa mano. Tá de boa mano. Tá de boa mano. Cara que morre. Cara que morre. Cara que morre. Vai descer outra poção aí troca. Vai descer outra poção aí troca. Calma. 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 Calma vida. Calma Delicio. Mas tá mais calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí digo eu. Calma aí digo eu. Se você não tem coragem de falar na cara dele eu vou falar. Posso falar? Posso falar? Calma. 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 Calma, calma, deixa eu falar primeiro, Delício. Calma, calma, pera aí, pera aí, você não enterou, você não vai comer, calma. Calma, você vai comer já, você é o último. Você enterou, meu amigo, você não enterou, calma. Você jogou a linguiça, pode dar uma martigada, calma, Delício. Cara, está debutando com a nossa cara, que vai ficar nessa? Calma, martiga, martiga, calma. Os últimos, os últimos que não enterou, é o último a comer. Calma, degusta aí, tropa. Isso aí. Calma, relaxa aí, Delício, calma. Vai ficar comendo e vai te fazer a pergunta para o cara logo, parceiro? Tá de coquacuaz? Tá de coquacuaz? Agora eu te pergunto. Pô, amor de Deus, pô. Você deu o quê? Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Eu deu o quê? Eu dei a ideia para o churrasco rolar, Delício. Não deu a ideia. Não deu a ideia. Que ideia, pai? Bom amigo, ninguém ia fazer churrasco, se não deu a ideia, não ia ter nada. Então eu dei a ideia, meu amigo. Incrível. Incrível. Eu dei a ideia para o churrasco que ia acontecer. Incrível. Aí quando nós não damos, ronca para caralho. Mas do mesmo jeito, come. Mas come do mesmo jeito. Come do mesmo jeito. Come do mesmo jeito. Pera aí, para fazer o quê? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vai fazer o quê, filho? Ah, tem mais carne lá. Eu vou lá assar lá, ó. Ih, vai assar nada. Não assar não. Qual é? Tu tá foda? Tu tá foda? Tu tá foda? Já comeu para caralho da minha carne? Pera aí. Calma, calma. A linguiça é minha. Ô, você foi uma churrasqueira. Assume lá, ó. Assume lá. Assume lá. Assume lá. Assume lá. Assume lá logo também. Assume lá logo também. Assume lá logo também. Assume lá logo também. Mentira mais também. Mentira mais também. Mentira TPCX. Não tem dinheiro para inteirar minha merda de churrasco. Ô, ô, Bafudo. Você inteirou? Bafudo inteirou. Você está dolando? Está dolando e o quê? E o quê, você está dolando? Eu estou dolando e o quê? Eu tenho ideia! Eu estou dolando e não tenho ideia. Não tenho ideia. Você não tem essa ideia. Você não tem essa ideia e você não está matizando nada, pô. Não tem ideia não, mano. Pera aí, pera aí. Ó, ó. Não tem ideia não, mano. Mas dá merda, pericão. Pô, reta em búfalão. Isso aqui é o carvão. Não tem o carvão. Calma aí. Calma aí. Estopou? Estopou? Come a vasilha. Feoso. Eu sempre aqui pintou o cabelo de branco vocês dois. Se o verdadeiro velho que as novinhas gostam é o da lancha. O que é o da lancha? Tem dinheiro. Deixa. Da lancha tem dinheiro. Lancha. Que lancha? Que lancha? Nem do triciclo, nem da bicicleta vai ser da lancha. Feoso. Vambora, Tio Aquilo? Desce nada? Bora. Que isso, gente? Ô, não estou entendendo também. O churrasqueiro é esse. Eu pelo menos... Pô. Qual que eu vou confirmar seu inimigo como é que está furioso. Eu pelo menos ali estava manuseando gostosinha. Toda hora tem acalhe. Estava mal, não. Estava mal, não. Estava mal. Estava mal, não. Estava mal, não. Estava mal, não. Estava mal. Estava mal, não. O cheiro também já não estava agradável, né meu filho? Que isso, gente. Tomara. Que isso, gente? Que isso, gente. Que demora é essa, gente? Você vai tirar a faca do mundo? O que é isso? A lesão de Neymar vai acabar e o churrasqueiro vai continuar. Vai chegar a copa do mundo e não vai sair a carne aqui. É que enfim, né? É que enfim, né? Isso aqui de carne? Isso aqui de carne? Isso é a poção? Essa demora toda. Vou falar a verdade, meu cumpadi, ó. Eu estou saindo fora. Eu não enterei nada, mas não gostei do churrasco. Não me chama mais. Pode ficar aí comendo tudo vocês aí, ó. Não quero mais nada. É Deus. Está me dando um resto? Está me dando um resto? O cara acaba com a carne toda. Depois pega a vasilha lá em casa. Eu não gostei do churrasco. Eu não dei nada mesmo, não. Mas eu não gostei, não. Pega a vasilha lá em casa. Depois pega o quê? A vasilha da minha mãe, me dá? Me dá a vasilha da minha mãe. Meu queijinho eu garanti. Ele vai de chuva.